Música Bom, muito bem, estamos de volta com a noite de homenagens comunitárias da Câmara Municipal de Pinhuí, a bonita solenidade de concessão de cidadania honorária honra ao mérito e medalha 20 de julho a 27 personalidades pinhuienses e amigos de Pinhuí Bem, com a medalha 20 de julho foram agraciados o policial militar Diego Faria a professora Lúcia Batista Souza, você está vendo aí todos eles, o médico Marcelo Pereira este apresentador aqui com muita honra para mim a servidora pública aposentada Maria do Perpétuo Socorro Costa o empresário Iraíra Almada o empresário José Antônio de Mello o servidor público Donaldo Ulisses Batista e a gerente administrativa Márcia Arantes mas enfim como vocês puderam ver aí foi uma bela noite uma bonita solenidade organizada pela Câmara Municipal de Pinhuí sob a presidência do vereador Wilde Wells de Oliveira um evento que realmente marca a presença do Legislativo nos 147 anos de Pinhuí na verdade um momento de muita proximidade de muita aproximação entre o poder legislativo e a sua comunidade como aliás você vai ver aí na avaliação dos vereadores isso que a gente procura sempre fazer é sempre estar aproximando a Câmara todos os vereadores com a comunidade e hoje nós tivemos uma oportunidade aqui que cada vereador pudesse escolher alguns homenageados que tivessem uma representação na cidade com o título de cidadão honorário medalha 20 de julho de honra ao mérito são medalhas importantes que vai agradecer aquelas pessoas que tem algum serviço prestado para a nossa cidade gostaria também de aproveitar a oportunidade de parabenizar todas as pessoas que foram venjadas são pessoas que realmente prestam relevância de trabalho na nossa cidade são pessoas brilhantes no nosso município então parabéns mais uma vez para a Câmara de Vereadores para aquelas pessoas que receberam as homenagens é uma data muito significativa que todos os membros da Câmara estão homenageando pessoas que realmente pessoas que lutam que contribuem com o crescimento da nossa cidade a Câmara vem tentando homenagear pessoas que vem trazer que traz uma história a Piuí então eu acho que é uma festa onde vem agraciar essas pessoas que vem destacando em Piuí de um modo ou de outro é nessa hora que a gente tem que mostrar quem sempre ajuda e tem certeza que nos outros anos muita gente nova virão e a Câmara o papel dela é esse de estar sempre junto com o povo porque nós somos representantes do povo então nós temos que estar sempre junto para a população o nosso agradecimento isso é ótimo é uma grande oportunidade que nós temos de reconhecer as pessoas que fizeram e estão fazendo por Piuí e isso traz também um compromisso maior não só dessas pessoas mas nosso em termos de reconhecimento e de compromisso com a comunidade de fazer ainda mais por Piuí e é um momento que nós temos de mostrar para a sociedade as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade esse é um momento de agraciar de parabenizar de homenagear as pessoas que realmente contribuem com a cidade seja na simplicidade seja na honestidade na humildade e é dessa forma que acredito que todos os vereadores fazem e homenageiam essas pessoas que realmente fazem um papel relevante para a comunidade de Piuí quantas pessoas que você vê na rua que você imagina e quando você faz uma festa como essa você descobre quanta pessoa foi importante para as cidades como ela trabalhou pela cidade eu acho isso muito interessante Música 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 Música